Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que me se peca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular.